Esta colisão envolvendo o HB20, um caminhão, foi ontem à noite na rodovia PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. O HB20 era conduzido por uma mulher quando foi atingido pelo caminhão que seguia atrás. De acordo com relatos, o veículo teria reduzido a velocidade repentinamente, ocasionando a batida. O SAMU foi acionado no local, mas a condutora do veículo recusou o atendimento. Os ferimentos foram leves e o condutor do caminhão também não se feriu.